Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IbraCast. Nessa série de podcasts do IbraCast, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal Ducati, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IbraCast. A plenária comentada de hoje trata da duzentésima, trigésima quarta, sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 28 de agosto de 2024. Dentre os informes iniciais apresentados pelo presidente do CAD, gostaria de destacar apenas o edital de seleção do PINCAD, o programa de estágio do CAD. Eu, Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IbraCast, responsável pelo IbraCast. Estou aqui acompanhada do meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro de Acalha. Oi, Flávia. Bom estar de volta aqui. Obrigada, Alessandro. E eu gostaria também de cumprimentar o convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial e tenho certeza que contribuirá e enriquecerá imensamente o debate, os comentários do nosso programa. Estamos aqui com o Bruno Drago, que é ex-presidente do IbraC, é sócio da área de investigações corporativas do Demarest, com enfoque na prática de direito concorrencial. É referência em casos envolvendo atos de concentração de alta complexidade e condutas unilaterais. Ele atuou como presidente do IbraC na gestão de 2022 e 2023, além de ter sido diretor de concorrência e contencioso econômico em gestões anteriores no IbraC. Bruno é doutor em direito comercial, com ênfase em direito concorrencial pela Universidade de São Paulo e mestre em direito concorrencial pela King's College. E possui experiência internacional, tendo também já trabalhado em escritórios internacionais em Bruxelas e em Washington. Bruno, bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Flávia, a honra é minha. Super feliz de voltar aqui à plenária comentada, que acho que inaugurei alguns anos atrás, e também vocês aqui me tirando do meu sabático do IbraC, voltando aqui à ativa. Estou super feliz aqui em poder contribuir aqui com alguns comentários sobre a última sessão. Ótimo, Bruno. Bom filho, a casa torna, né? Eu vou passar aqui para o primeiro item da nossa pauta, que é o processo administrativo 08700-010-979, de 2013, dígito 71. Bruno, eu vou passar para você fazer os comentários sobre esse processo. Então, você. Obrigado, Flávio. Bom, esse caso é mais um daqueles filhotes de uma leniência assinada em 2008, um caso então que acho que se encerra de uma vez agora, com relação a todos os seus filhotes, e que durou aqui, pelas minhas contas, mais ou menos 17 anos aqui no sistema até esse encerramento. Mais uma discussão de revelia, né? Então, eu acho que nós tivemos a decisão em 2018 com relação ao processo principal, e ficou aqui esse desmembrado que envolve uma empresa, que é a Orion, Electric Corporation, e mais duas pessoas físicas ali, ex-presidentes de uma outra empresa envolvida, né? E se refere ali ao cartel de tubos de display colorido, né? O famoso CDT, que teria durado ali de 1995 a 2007. Havia ali, obviamente, a dificuldade na notificação da Orion e das pessoas físicas, né? Foi ali intentada a cooperação jurídica internacional, mas o fato é que nunca se conseguiu ali realizar a notificação desses representados, né? Até por isso que o caso durou tanto tempo, assim, na supertendência geral, e vem agora para a sua resolução final. Lembrando que o caso original, a gente tinha ali 11 pessoas jurídicas e 12 pessoas físicas envolvidas, né? Foram ali 5 empresas, né? De grupo econômico signatárias do Acordo de Leniense, e mais algumas pessoas físicas, e 4 empresas firmaram lá no processo original em termos de compromisso de cessação, reconhecendo a existência ali de infrações concorrenciais. E foi arquivado com relação a uma das partes, a NTPitch, por insuficiência de indício de infração, né? Os três investigados ali foram declarados formalmente revés, e nós tivemos ali pareceres condenatórios da supertendência geral, do MPF e da Procuradoria do Cádio. A conselheira relatora do caso era a conselheira Camila Pires Alves, e aí ela fez referência ao voto do conselheiro Carlos Jacques no cartel de peças automotivas ali, que basicamente concluiu que a mera revelia, ela não implicaria automaticamente numa condenação dos representados, mas ela configura sim uma presunção de confissão com relação à materialidade dos fatos. E aí, obviamente, a necessidade de se avaliar as evidências que foram trazidas ali pelos reunientes, pelos TCCs, investigadas pelo CAI, para se comprovar ali se de fato você tem a materialidade, e consequentemente ali por conta da revelia a presunção de uma confissão com relação a isso. E aí, olhando o caso com relação a Órion, as evidências individualizadas da empresa, se referem ali ao período de 1995 a 2002, ela teria sido uma das cabeças do cartel, então tem diversas evidências ali que foram enceladas no voto condutor aqui, que envolve ali relatório de visita, contato a cliente, relatório de reunião conjunta e funcionamento do cartel, remetendo ali a participação da Órion, que ressalto teria sido uma das cabeças do cartel, e que embasou ali de fato uma condenação da empresa, foi-se constatada a materialidade ali da infração com relação a ela. Com relação às duas pessoas físicas, curioso que eles são os dois ex-presidentes da Tianguá, que foi uma das empresas que firmou o TCC, mas, curiosamente, não trouxe ali os seus diretores empregados para o gojo desse TCC. Trouxe sim mais evidências com relação à participação deles na conduta, corroborando aquelas evidências que foram trazidas, inclusive, pelo aniente. Então também foi constatada a materialidade com relação a essas duas pessoas físicas, que teriam participado, sim, de todas essas reuniões, relatórios de visita, etc. E aí se discutiu também, interessante, a dosimetria, tanto para as pessoas físicas quanto para a pessoa jurídica. Com relação às pessoas físicas, o voto ali faz menção à Lei 12.529, porque ela seria mais benéfica aqui para a aplicação para as pessoas físicas, mas você tem ali a ausência de dados quanto à situação econômica dessas pessoas. E aí a base de cálculo que foi utilizada foi a da contribuição pecuniária aplicada à Tianguá, porque, lembrando, eles eram ex-presidentes da Tianguá. Então a base da Tianguá no TCC de 2007 foi utilizada, o valor foi atualizado até junho de 2024, e a alíquota base adotada ali foi de 15%. E aí nós temos as multas para as pessoas físicas ali, mais ou menos em 370 mil reais. E a dosimetria para a Órion, de novo, o mesmo problema que não havia qualquer dado de faturamento para embasar essa dosimetria. Então foi aplicado ali, na verdade, o artigo 23, inciso 3º da Lei 8.884, não foi aplicada a nova lei, foi aplicada a lei antiga. E aí a metodologia foi uma, inclusive, sugerida pelo conselheiro Gilvando, no PA, afinal, 5930, que ele usa um faturamento virtual. Então, na verdade, ali você faz um cômputo do market share da empresa global, usa um proxy nacional ali de faturamento a algumas das empresas envolvidas e projeta um faturamento virtual com base no market share global. E aí, por conta da participação da Órion de seis anos, daquele período de 1995 a 2002, foi estabelecida uma alíquota de 12%. E curioso também que, por conta dos TCCs, que tiveram um agravante ali de 10% de alíquota base por ano, descontado o primeiro ano, isso também foi aplicado aqui como agravante na condição da Órion para fins de paridade com o TCC. Como a multa ficou um pouco superior a 6 milhões de UFIRs, e o artigo 23 da 8.884 limita 6 milhões de UFIRs, a multa foi limitada nesse valor que corresponde a 6 milhões de reais. Os conselheiros, de forma geral, acompanharam o voto da conselheira Camila, e houve só uma menção do conselheiro Gustavo Augusto ali com relação a uma necessária reflexão do tribunal sobre esses casos que envolvem a extraterritorialidade e as dificuldades ali que se tem para notificar as empresas estrangeiras, as pessoas físicas estrangeiras envolvidas. Então, eu até menciono que esse caso só existe, que esse produto atualmente só existe em museu e esse mercado nem mais existe. A empresa encerrou suas atividades há 20 anos e o cartel se encerrou há 17 anos. Então, seria mais ou menos uma condenação simbólica e acho que ele questiona um pouco a efetividade até de se conduzir casos até o final com relação a isso que é necessário, talvez, uma triagem aí da SG, em casos similares aqui, e eventualmente até repassando essa investigação para autoridades co-hermãs aí que podem investigar melhor o caso em suas respectivas jurisdições. E aí é um relato que esse foi um caso que eu participei no começo da minha carreira, inclusive, e era aquele momento em que se tinha ali uma mudança de postura, momento histórico, Flávio. Você tinha uma mudança de postura da supertenência geral na época da SDE para que empresas estrangeiras, assim como pessoas físicas estrangeiras, passassem a compor o polo passivo das leniências, tanto do lado do leniente quanto do lado das empresas representadas para que o Brasil entrasse no radar da leniência mundial. Isso aí correu lá por torno de 2006 a 2008, e por isso que nós tivermos essa enxurrada de casos em que nós tínhamos várias pessoas físicas envolvidas respondendo o processo aqui no Brasil e essa dificuldade toda que se gerou aí para, inclusive, para a citação dessas pessoas e a necessidade de deslimbramento dos casos. Acho que ainda tem alguns, assim, mas foi uma fase que, obviamente, gerou seus efeitos colaterais, mas teve a sua importância porque, de fato, colocou o Brasil no radar das leniências naquele momento. Então, só um breve histórico também aqui diante da provocação do conselheiro Gustavo Augusto. Mas acho que era isso, os principais pontos foram aqui cobertos. Eu, pelo menos, tentei cobrir aqui com esse relato. Muito bom, Bruno. Passou um filme aqui na minha cabeça quando você falou de uma penalidade no FIR. Nunca mais tinha ouvido falar nessa moeda, né? Não é moeda. É, acho que a geração mais nova não sabe o que é o FIR, né? Pois é. Bom, agora eu vou passar para os outros itens da sessão e eu fiquei responsável por comentar os dois APACs, os dois procedimentos administrativos de apuração de ato de concentração. Um de relatoria do conselheiro Diogo Thompson, de Andrade, e outro de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto. Não tem nada muito importante aqui para ser comentado sobre esses casos. A parte que os conselheiros mais desenvolveram nesses casos foi a questão de dosimetria da pena. No primeiro caso, que é de relatoria do conselheiro Diogo Thompson, envolveu uma incorporação feita por uma cooperativa agrícola de outra cooperativa agrícola. E a operação foi realizada em novembro de 2022, portanto, mais de 500 dias de intempestividade da notificação da operação. 543 dias, precisamente. E aí, portanto, foi caracterizada a prática de gun jumping, conforme decisão do tribunal de fevereiro de 2024, e as partes não apresentaram a notificação dessa operação espontaneamente. Então, teve que ter uma determinação do tribunal para que fosse apresentada a operação. A operação foi notificada e analisada como uma operação sem riscos ao ambiente concorrencial, portanto, aprovada sem restrições. Em relação à dosimetria da multa ser aplicada em razão da infração de gun jumping, o conselheiro Diogo Thompson, ele seguiu o passo a passo da resolução Cade 24 de 2019, fixando a pena base, agravantes e atenuantes. Em relação à pena base, ele fixou o valor de 60 mil reais, conforme previsto na resolução, e majorou com base em duas variáveis. A primeira é o decurso de prazo de 543 dias, então ele aplicou uma alíquota de 0,01% sobre o valor da operação para calcular os dias de atraso. E também a variável sobre intencionalidade. Ele colocou uma alíquota de 0,02% e justificou essa alíquota com base na notificação não espontânea da operação pelas partes e pelo fato de já ter sido notificados outros atos de concentração anteriormente por essas partes. Então, essa alíquota de intencionalidade baseou-se nesses dois fatores, mas o que me chama a atenção no voto do conselheiro Diogo é que ele foi bastante cuidadoso em referenciar os precedentes do Cade sobre a aplicação dessa variável de intencionalidade. Ele foi bastante cuidadoso porque é bastante louvável o Cade passar a referenciar seus próprios precedentes para que ele tenha uma jurisprudência sólida. E aí ele também aplicou um desconto, não foi na verdade aplicado o desconto porque não teve notificação espontânea, ele aplicou adicionalmente 30 mil reais, acresceu na multa 30 mil reais porque teve três dias de descumprimento após a determinação de notificação, uma notificação intempestiva e também as partes apresentaram uma proposta de acordo, foi aceito, então também se aplicou um percentual de 10% de desconto. A multa ficou em 2.554.093,10 reais. Bom, o segundo APAC de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto envolveu 10 operações. Somente duas operações foram notificadas ao Cade, oito delas não foram. Para contextualizar, eram concessionárias de veículos, aquisições envolvendo concessionárias de veículos. E aí o conselheiro entendeu que haveria a prática de Gandhi sobre todas essas oito operações que não foram notificadas e determinou a notificação das oito. As partes, apesar de ter apresentado uma proposta de acordo, elas não concordaram com essa notificação, mas aí, feito uma análise, o conselheiro entendeu que sim e por isso que ele determinou a notificação. E aí, novamente, a discussão ficou em torno da dosimetria, o cálculo da dosimetria da pena decorrente das infrações de Gandhi. Ele também seguiu o passo a passo da resolução. Uma coisa que eu gostaria, já que a gente comentou o caso anterior, de dizer, é que o critério de intencionalidade, ele aplicou uma alíquota diferente daquela aplicada pelo conselheiro Diogo. O conselheiro Gustavo Augusto também referenciou um precedente, mas ele aplicou 0,04 para fins de intencionalidade da conduta, enquanto o conselheiro Diogo aplicou para a mesma variável, intencionalidade, 0,02%. Uma alíquota de diferentes para essa mesma questão. E aí, ele também fala, traz ali, desenvolveu bastante a questão de que, até com base em decisões anteriores dele, que a multa por consumação antecipada da operação, ou seja, pela prática de mediante, ela não deve ceder 20% do valor da operação. E aí, ele toma como base esse percentual de 20%, inspirando-se na sanção máxima prevista no artigo 37 da Lei de Defesa da Concorrência. Embora tenha uma base de cálculo distinta, ela oferece ali um guia para um juízo de razoabilidade acerca da sanção aplicável. Então, ele até explica e traz alguns esclarecimentos, no sentido de que, ele acha que não haver, assim, se a gente não colocar um limite baseado no valor da operação, ficaria desproporcional até em relação à própria lei envolvendo sanções de condutas anticompetitivas. Então, se até cartéis e abuso de posição dominante tem um limite de 20%, por que que uma conduta de gun jumping envolvendo uma operação que não traz nenhum risco, nenhum dano ao mercado, não teria um limite também? Então, esse é o racional do conselheiro e aí ele entende também que, óbvio, essa não é uma regra que deve ser imutável, ela pode ser relativizada a depender do caso concreto. E aí, ele também traz três hipóteses para justificar o afastamento dessa limitação de 20% do valor da operação. E aí, eu apresento aqui para vocês essas três hipóteses. Então, quando as requerentes da operação agirem de má fé, a segunda hipótese é quando o valor da operação for meramente simbólico, nesse caso, por exemplo, se a operação envolveu uma joint venture que tenha valores bem baixinhos, não representando o tamanho do negócio e aí não justificaria você usar como base o valor da operação e quando a operação gerar um significativo dano ao mercado. Também não justificaria você usar essa limitação de 20% do valor da operação. Então, ele coloca essas três hipóteses, mas nesse caso, ele aplica o percentual de 20% do valor da operação como referência aqui para o cálculo das penas envolvendo as oito operações que não foram notificadas espontaneamente. E aí, somando todos os valores de todas as operações, ele chegou num valor de multa total de R$ 6.647.154,43. As partes apresentaram uma proposta de pagamento dessa multa e aí foi aplicado um desconto de 10% sobre esse valor. Portanto, o valor da multa final ficou em R$ 5.982.438,99. E um ponto interessante aqui desse caso é que as partes apresentaram uma proposta de distribuição de responsabilidade do pagamento entre as diversas partes envolvidas. Então, cada uma delas pagaria 50% do valor da multa de cada operação. Somente uma operação que tinha um grupo com uma capacidade econômica maior que se responsabilizou integralmente pelo valor da punição. Então, essa proposta foi aceita e o APAC, o acordo foi homologado por unanimidade pelo tribunal. Bom, são essas as minhas considerações. Obrigado, Flávia. Realmente, casos muito interessantes. A gente tem visto muitos APACs sendo julgados pelo tribunal do Cade, o que chama bastante atenção aqui. O caso que eu vou falar hoje envolve uma investigação sobre uma cooperativa médica e sua relação com uma operadora de plano de saúde. Então, assim como o caso do APAC, este caso, esse processo administrativo também envolve cooperativa. O relator do caso foi o conselheiro Carlos Jax, cujo voto foi seguido por unanimidade pelo tribunal. acho que é interessante que o caso foi iniciado a partir de uma denúncia do governo do Estado, algo bastante incomum em processos do Cade. E aqui a justificativa é que a contraparte da cooperativa era um sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais. Então, por isso, o governo do Estado entrou no processo. Ao final, o processo foi arquivado porque o tribunal concluiu que não houve infração ou ordem econômica. mas apesar do arquivamento, o caso é relevante e aqui eu acho que ele é relevante por dois motivos principais. O primeiro é que ele expõe que o tribunal tem ainda uma jurisprudência um pouco clara em relação aos critérios para considerar anticompetitiva a indução, a adoção de conduta comercial uniforme, como no caso de tabelas de preços. E aí o conselheiro sugere uma metodologia para análise desses tipos de conduta. E aí o segundo ponto relevante é que o conselheiro provoca o Departamento de Estudos Econômicos do CADE, o DE, a atualizar o entendimento sobre a configuração de preços excessivos no Brasil. O relator examinou três tipos de condutas, então cartel, conduta comercial uniforme, dividida na forma de tabela de preços e na forma de boicote e abuso de posição dominante por meio de preços excessivos. Acho que uma premissa importante para o julgamento para o conselheiro é que a criação de cooperativas é constitucional e fundamentada na lei e ela permite reunir profissionais da mesma classe para melhorar as condições de trabalho por meio de um aumento do poder de barganha. Em outras palavras, na visão do conselheiro, a formação de cooperativas tem embasamento tanto jurídico quanto econômico e aí seria pró-competitivo. E aí qualquer intervenção regulatória e aí da autoridade deveria respeitar esses dois fundamentos. A hipótese de cartel foi rapidamente afastada por três motivos. Um, que eu acho que é o principal, a cooperativa é considerada um agente econômico único, embora envolva diversos médicos que são agentes econômicos separados, ela reúne como sócios esses agentes na cooperativa. a coordenação entre cooperados tem racionalidade empresarial legítima, então tem uma legitimidade e não há evidências que a organização dos médicos ali no caso prejudicou o bem-estar dos consumidores. Em relação à conduta comercial uniforme na forma de tabela de preços, eu acho que a principal contribuição do relator foi a proposta de distinguir as cooperativas de outras entidades como associações ou entidades de representação ou fiscalização. Segundo ele, o ponto central aqui é que as cooperativas podem negociar em nome próprio, algo que não ocorre nas outras entidades. E aí, utilizando os precedentes do CAD, ele indica, ele sumariza ou exemplifica duas condutas que foram consideradas ilícitas. A primeira é exigir exclusividade ou induzir os médicos cooperados a atuarem exclusivamente em nome da cooperativa. E aí, é a onimilitância, que a gente conhece inúmeros casos julgados pelo CAD sobre o assunto. E exigir ou induzir que os cooperados cobrem em atividades externas da cooperativa os valores praticados internamente. Então, fora do âmbito da cooperativa ou do objeto da cooperativa, exigir que esses médicos também cobrem o mesmo preço. O relator, ao examinar os precedentes dessas duas situações ao caso concreto, ele entendeu que os fatos não se enquadram em nenhuma dessas duas práticas em questão. E aí, por fim, que eu acho que é o ponto relevante, ele analisou as acusações de boicote e preços excessivos. E aí, sobre preços excessivos, o relator destacou que o CAD ainda não tem precedentes de condenação por preços excessivos exploratórios. Mas, mesmo assim, ele analisou no detalhe ou caso e passou por três passos de análise que a gente conhece bem. Definir o mercado relevante, verificar se a parte possui posição dominante e aí avaliar se há imposição ou não de preços excessivos. E nesse ponto da definição de preços excessivos, que é o ponto que o conselheiro provoca o DEE. Para o exame de preços, o conselheiro utilizou quatro testes. comparação preço-custo, comparação entre concorrentes, comparação com outros mercados geográficos e comparação ao longo do tempo. Após essas análises, o relator decidiu pelo arquivamento do processo, isso em consonância, inclusive, com a PROCAD e o MPF e arquivou a conduta. Eu acho que esse caso reforça a necessidade de diferenciar as atividades legítimas de cooperativas daquelas que podem prejudicar a concorrência, destacando a importância de uma análise cuidadosa e a necessidade de o tribunal aprofundar e uniformizar seu entendimento sobre os temas, principalmente em relação ao preço excessivo. Era isso que eu queria falar. Passo a palavra, então, Bruno, para você para comentar o próximo caso. Obrigado, Alê. Um caso interessante que envolve discussão de cooperativas. E eu vou voltar aqui com o último caso julgado na sessão que envolve mais uma discussão de revelia e dosimetria, assim como foi o caso anterior que eu relatei. Mais um filhote, um desmembrado de um caso anterior decidido pelo CAD, que foi o cartel de direção elétrica assistida. O caso principal foi decidido há algum tempo atrás. e aí o que vem desse caso aqui que envolve três pessoas físicas seria a discussão de revelia. O conselheiro relator foi o conselheiro José Levi, que seguiu a mesma linha da conselheira Camila no caso anterior, até utilizando-se ali do voto do conselheiro Carlos Jacques com relação à revelia. Lembrando, a revelia ela presume uma confissão dos fatos, mas é necessário que se olhe a materialidade, olhe as evidências que foram juntadas para ver se, de fato, ela tem o padrão probatório do CAD para a condenação. Então, não é a revelia que automaticamente condena a empresa ou a pessoa física, mas sim ela presume verdadeiros os fatos sendo necessário olhar a materialidade. Acho que esse é um ponto importante é que acho que esse precedente tem se consolidado mais recentemente segundo esse entendimento inicialmente pelo conselheiro de Carlos Jacques. E aí aqui nós tínhamos três pessoas físicas, uma delas tinha um cargo mais alto, um cargo de administrador e as outras duas tinham cargos mais baixos na corporação, eram funcionários da empresa e com relação a essas duas pessoas que eram funcionários da empresa, não foi considerado ali que os elementos que foram trazidos com relação a eles eram robôs o suficiente para ensejar uma condenação. Mas com relação ao funcionário que teve cargo de administração da empresa ali, esse sim teve uma atitude mais ativa no cartel demonstrado pelas evidências. portanto houve a condenação desta pessoa física o senhor Akira enquanto que os outros dois foram o processo foi arquivado com relação a eles. E aí com relação à dosimetria da multa aplicada o que o conselheiro traz ali é que a conduta teria ocorrido durante a vigência da lei antiga então portanto a multa a ser definida se daria com base na lei antiga. ele ressalta ali que no processo principal não houve imposição de multa nenhum representado pois houve ali TCCs firmados com relação às pessoas jurídicas e houve uma cláusula de adesão com relação às pessoas físicas. Como o Akira era funcionário da empresa uma das empresas que firmou inclusive o TCC a multa que poderia ser aplicada para ele poderia ser o que foi utilizado ali como um valor para a cláusula de adesão nos TCCs que seria mais ou menos em torno de 80 mil reais. O senhor Akira só que ele teria participado ali de um dos braços do cartel e seu papel no final do dia ali não era de articulação principal não era principal articulador do cartel mas ele tinha uma participação apesar de ativa não foi considerado um dos articuladores. Obviamente todos os atenuantes e agravantes foram considerados a dificuldade que existia ali era para ferir a capacidade econômica do representado não tinha como ser feito isso mas aí diante desse ponto de partida que foi a cláusula de adesão e depois as considerações atinuantes e agravantes houve uma sugestão ali pelo conselheiro relator de fixação da multa em torno de 100 mil ofias que dá um valor um pouco acima de 100 mil reais como multa imposta a essa pessoa física. O conselheiro Zervi foi seguido ali por todos os demais conselheiros então foi uma decisão que condenou o senhor Akira administrador da empresa no período da investigação e arquivou o processo com relação às outras duas pessoas físicas envolvidas esse foi o relatório do último caso julgado ali na sessão Obrigado Bruno realmente revelia um ponto muito importante como o tribunal decide como condenar ou não as pessoas os representados revels é super relevante Obrigado Agora encerrando aqui fazendo os anúncios finais estão abertas as inscrições para o curso de ações indenizatórias por dano concorrencial capitaneado pela nossa diretora de contencioso a Juliana e também estão abertas as inscrições para o primeiro seminário de mercados digitais e dados por favor participem são eventos muito interessantes cursos e seminários muito interessantes Bruno novamente agradeço muitíssimo a sua participação você sabe que é uma pessoa que eu admiro muito não só pela trajetória profissional mas também pelo trabalho que desenvolveu no IBRAC eu assisti isso de perto foi brilhante parabéns mesmo e muito obrigado por ter aceitado o convite Obrigado Ale fico muito feliz aqui de vocês terem lembrado dos velhinhos aqui estamos sempre aqui aptos a contribuir com a discussão prazer obrigado obrigado Flávia obrigado Roberta por me convidar para esse evento Obrigada Bruno sempre bem-vindo Obrigado por nos acompanhar não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CATE até breve do Tribunal do CATE Legenda por Sônia Ruberti